Uma experiência de massagem tântrica pode não ser Tantra. O Tantra, ele tá muito além da técnica. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E muitas vezes a gente pode vivenciar uma experiência, por exemplo, de massagem tântrica sem estar de fato vivenciando o Tantra. Porque o Tantra, ele não é apenas uma técnica, né? Então, por exemplo, profissionais do sexo que utilizam a técnica da massagem tântrica. Se você tá utilizando a técnica da massagem tântrica com fudavia, fetiche, erotismo, isso não é Tantra, né? O Tantra, o que ele é? Ele é uma profunda conexão com o sentir, com o sentir sensorial. com o sentir emocional. E essa conexão com o sentir leva ao quê? A uma super percepção, a uma supra consciência. Você amplia o seu nível de consciência em todos os sentidos. Tanto no sentido do prazer, das sensações do seu corpo, né? Porque às vezes você não tá nem percebendo as sensações do seu corpo. O seu corpo tá adormecido, você não tá sentindo muita coisa. Então você começa a sentir, o seu corpo começa a acessar um nível mais intenso de prazer, o hiperorgasmo. Você acessa extra, de plenitude. Então são experiências incríveis de conexão com o seu corpo, onde se você estiver alimentando a sua mente, você não consegue perceber. Porque você... a sua mente é assim. Ou você tá no pensamento, ou tá na percepção. Se você tá fantasiando, erotizando, você não tá percebendo muito o seu corpo. Quanto mais você percebe o seu corpo, mais você silencia a mente. Então não tem como você vivenciar uma experiência tântrica num espaço de profissional de sexo, onde tem fantasia, erotismo, ou outras coisas que estão ativando a sua mente e te desconectando da experiência sensorial do seu corpo. Assim como o Tantra, ele propõe não só a conexão com as sensações do corpo, mas você sentir o seu lado emocional. O que o seu corpo tenta te dizer também do âmbito emocional. O que muitas vezes a gente tá tão anestesiado, e a gente vai fazendo aquilo que é o socialmente certo, que é o esperado de nós, porque é normal falar sim quando o nosso coração tá dizendo que é não. Então esse processo de profunda conexão com o sentir, nos traz, nos conecta com uma autenticidade, onde eu posso finalmente ser a minha verdade. Onde eu posso falar sim quando é sim e não quando é não. E isso amplia a nossa consciência. Por quê? De uma certa forma, muitas vezes nós estamos no piloto automático e temos respostas automáticas, sem reflexão. Então quando você começa a trazer essa autenticidade de uma forma muito mais perceptiva, reflexiva, consciente, você começa a ter as suas decisões a partir do seu estado atual e não a partir de questões que foram colocadas pra você lá na infância. Então muitas vezes a gente tem comportamentos que estão relacionados aos nossos traumas, aos nossos bloqueios, a muitas questões que foram colocadas pra gente lá atrás e que a gente vem aí num estado inconsciente e agindo no piloto automático, sem entender por que a gente age ou melhor reage de determinada forma a certas situações na nossa vida. Então o Tantra, ele te ajuda a te colocar nesse estado de presença, onde você amplia a sua consciência e você começa a tomar decisões a partir do seu estado de presença, a partir do seu presente, não a partir de coisas lá do passado. Então quando você vivencia experiências Tantricas, existe uma grande transformação na sua vida, tanto no âmbito sensorial, do prazer, do orgasmo, porque nesse processo de ativação da sua potência orgástica, você vai tratando aí algumas questões de disfunções sexuais também e você vai aí ativando a sua potência emocional, se conectando com a sua potência, trazendo esse lugar de autenticidade, de empoderamento que transforma a sua vida. E que se você estiver fazendo técnicas de Tantra desconectado desse propósito de conexão e aqui alimentando psicogenia, então você não está fazendo Tantra, você está reproduzindo uma técnica, mas servindo de uma forma totalmente diferente do que é de fato a raiz do Tantra. Se você tem interesse em aprender mais sobre Tantra, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!